A estrutura de madeira, a que habitualmente chamamos o Gaiola Pombalina, durante muito tempo foi um sistema construtivo que durou praticamente durante os 100 anos que a própria Baixa demorou a reconstruir. A vantagem desta estrutura, isto é, a elasticidade desta estrutura de madeira, possibilitava que, em caso de nova catástrofe, as paredes, evidentemente, podiam fissurar e, inclusivamente, fazer decair alguns dos elementos de pedra. No entanto, a estrutura de madeira manter-se intacta, não havendo, portanto, o desmoronamento de paredes de teto. A estrutura Pombalina deve ter um comportamento de todo ao nível do quarteirão. Ao abanar, em caso de terremoto, todo o edifício tem as oscilações idênticas, isto é, todo o quarteirão abana para um lado e abana para o lado oposto. E, assim sucessivamente, são estes solavancos que os tremores de terra provocam nos edifícios que, supostamente, perante uma estrutura elástica, como é o caso da Gaiola Pombalina, vai impedir que esta mesma estrutura se desmorone. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL